Salto e mulheres. Ih! Como assim? A maioria tem aquela risada, tipo, iiii! Porque, assim, a gente tá falando que tem um tênis específico, que tem que ser assim, aí quando você vê a mulher tá só com a ponta do pé no chão, o resto tá no salto, e aí? Sim, o salto é muito prejudicial pra mulher. Mas não tem como, a gente não dá, né? Muitas pessoas precisam, até por profissão, usar o salto. A gente consegue também colocar a palmilha e corrigir essas sobrecargas, tirar essas sobrecargas. Porque acontece muito de ter faceíte, de ter aquela dor no antepé, né? Na parte da frente, justamente por conta dessa sobrecarga maior. E aí, não tem outro jeito. O ideal seria não usar o salto. A gente sempre fala assim, então, dê preferência pra aquele salto anabela, porque ele tá mais certo, mais inteiro. Ele vai com aquela, vai o salto mais alto, mas ele vai com aquela correção também na frente. O público de casa tem certeza do que é salto anabela. Nós três aqui, a gente tá assim, ó. É aquele salto mais grosso que vai mais fino aqui na frente. Que ele, tipo, plataforma, vocês conhecem. Então, é isso, tá? Esse salto é o mais adequado, porque ele não faz esse movimento, jogando anteriormente. As mulheres acham que não é tão elegante esse salto quanto um salto alto mesmo, um salto à agulha. Sim. É, tem isso. É que eu falo. É prejudicial, né? Não tem como falar que não é, porque ele vai ter essa sobrecarga maior mesmo na parte de antepé, na frente. E aí, as mulheres arcam, né? Com as consequências. E assim, é lógico, né? Cada corpo é um corpo. Mas tem um tempo de limite, assim, que a mulher pode usar o salto sem ser tão danoso? Uma média de tempo, não sei. Cinco minutos. Colocar e tirar. Ah, na verdade, não tem muito isso, porque vai realmente variar de uma pessoa pra outra. Porque eu, por exemplo, se eu usar muito o salto, eu já sinto uma dor lombar, na verdade. Eu tenho uma sobrecarga lombar muito grande. Não vou nem sentir dor no pé, vou sentindo na lombar. Agora, outras pessoas vão ter essa sobrecarga e vão sentir dores no pé. Então, vai de cada um mesmo. Se eu colocar, por exemplo, uma rasteirinha também, que é péssimo. É a mesma coisa desses calçados que são... All-star. All-star, vai andando. Eles são retos. Então, também, se eu colocar, eu também sinto uma dor na lombar no final do dia muito grande. Porque tá ali. A sobrecarga tá grande também no pé, né? Então, não tem muito isso de quantidade de tempo, de limite, né? É o corpo que vai dar. É o corpo que vai dar. Mas, com certeza, por exemplo, uma mulher que fica com um salto 4, 5 horas, aí com certeza faz muito mal. Faz. Faz, porque é sobrecarga. Se fica com uma hora, faz mal. Então, a sobrecarga de um salto é tão danoso quanto, por exemplo, um atleta, pelo tempo de uso? Porque o atleta é um tempo de uso menor, um tempo de uso menor do pé, mas com maior intensidade e tudo mais. O salto é um tempo de uso maior, com uma menor intensidade, mas mais constante. É complicado pelo que eu falei. O atleta em si é movido a lesões, né? Movido entre aspas, né, gente? Vamos falar assim. Porque pra ele, a lesão, a dor é diferente do que é pra nós, né? Que nós somos atletas profissionais. Então, não vai ter muito isso, de ser mais danoso pra um ou pra outro. Por conta, justamente, dessa especificidade de cada um. Não tem como falar. Tem gente que, por exemplo, bancárias. Tem bancárias que usam salto o dia inteiro, o ano inteiro, e não sentem nada. Tá tudo ok pra elas. Até falar, ai, nossa, não preciso, imagina. Na verdade, até vive, às vezes. Ah, saiu, né, fora do expediente, que continuou com o salto alto. Sim, sim. Tem pessoas que me relatam, ah, mas eu só uso o salto alto porque é o que me dá conforto. Então, é de cada um. Não tem como falar, ah, não, você usar cinco minutos ou dez horas vai te prejudicar. É de cada um. Bom, Vanessa, e uma pessoa que sofre com muita calosidade nos pés, no caso, ela tem que fazer o tratamento, essa calosidade pode atrapalhar na pisada? Se a calosidade for dolorida, sim. Sim, porque o corpo tenta realinhar. Tira, por exemplo, tem uma calosidade no pé direito. Ele vai tentar jogar, o corpo, sendo inteligente quanto ele é, ele joga a sobrecarga pro lado esquerdo. Então, sim, é prejudicial. Sente dor, vai adaptando, né? Aí não conseguiu pisar, falar, ah, o tal desporão de calcânio que todo mundo fala, né? É um excesso de calcificação na parte do calcanhar e ali dá dor. O que a pessoa vai fazer? Vai jogar pra frente. Jogando pra frente, ela tá desalinhando esse equilíbrio dela, né? Então é a mesma coisa nesse sentido da calosidade. Ele vai tentando alinhar. Não deu certo? Tornozelo, joelho, cadê o cadê o coluna? Quando alguém vai lá te procurar, como curiosidade, normalmente demora com...